Sabe por que o Ape Vida faz bem pra você? Porque investe no desenvolvimento da medicina local para garantir o seu bem-estar. São novos leitos, hospitais, laboratórios e clínicas em todo o Norte e Nordeste. E sabe o que mais? É o primeiro plano de saúde a lançar um hospital e maternidade particular exclusivo para mulheres. O Hospital Eugênia Pinheiro. Em breve, você contará com uma completa infraestrutura com tudo o que precisa para cuidar muito bem da sua saúde. Ape Vida. Faz bem pra você. Ape Vida.